Olá, eu sou o Vinícius, tá comigo aqui, MC Ney, de portão, vamos lá, de hip hop, meu amigo, nossa gente especial, o MC Ney. Pois é, Ney MC, aqui o nosso agente, representando a comunidade de portão e toda a nossa aula de freitas, seja bem-vindo, MC, ao nosso programa, a nossa gente, eu sei que você tem um trabalho bacana dentro da comunidade, dentro das escolas, além de músico, compositor, você também dá palestra sobre a história do hip hop e a importância desse movimento na sociedade, né? Isso mesmo. Na verdade, essa história começa há 23 anos atrás, quando, dentro de uma escola pública de Salvador, formamos um grupo de hip hop e trazemos o primeiro projeto de grafite para o município de Salvador, né? Que é o Cidade das Flores, há 23 anos atrás, dentro de uma escola pública, se forma um núcleo, quatro amigos se juntam e cria a banda RV, Rivagem da Violência. E a partir daí, não parei mais. Até hoje, contribuindo com a cultura hip hop, levando para os quatro cantos da Bahia. Os elementos, falando sobre os elementos da cultura hip hop, eu como MC, represento um dos elementos, mas consigo agregar todos os outros e trazer um pouco da história do hip hop para que as pessoas possam conhecer um pouco dessa história marginalizada que a cultura hip hop, né? Assim como a cultura negra em si, ela sempre foi marginalizada, a cultura hip hop também passou por isso, mas estamos aí, estamos andando firme e forte. O hip hop na nossa cidade, como é que está essa movimentação? O hip hop na cidade hoje, ele, graças a Deus, ele conseguiu atingir um patamar plausível pelo fato de... Hoje nós temos o dia municipal do hip hop, né? No município, tá no calendário, então todos os eventos culturais que acontecem no município, ele tem que ter a cultura hip hop inserida, então isso é um grande passo para essa cultura que até ontem vivia as margens, hoje conseguimos ter o reconhecimento necessário. Hoje você também é arte educador, né? Então você leva essa cultura para dentro das escolas, como é que funciona isso? É assim, como eu falei, né? Há 23 anos atrás a gente já tinha esse papel de falar sobre a cultura hip hop, eu continuo hoje em dia da mesma forma, só que hoje estamos tendo o apoio da atual gestão do município, né? E está facilitando muito essa aproximação da cultura hip hop, para essa criançada e para os jovens. O que a gente leva é a história da cultura hip hop em si, dentro desse conceito automaticamente a gente tem que falar da história do Brasil e o que remédia também a história da África um pouco, porque a cultura hip hop ela vem do ancestralismo, entendeu? Até os dias de hoje. Então sobre essa evolução que tem acontecido dentro da cultura hip hop até os dias de hoje. Os equipamentos também, você? Isso, isso. Aí eu trago a mesa controladora, que simula o que o DJ faz nas festas, né? Falo sobre a questão do grafite, que é a arte visual, que é um elemento da cultura hip hop. Falo sobre o break, que é a dança dentro da cultura hip hop. E eu aqui representando o MC, mestre de cerimônias. E os meninos estão aceitando isso? Fim Maria, meu velho, a criançada. Na verdade a gente tem atingido um público que até então a gente não tinha conseguido atingir por falta do apoio dos próprios pais, né? E não entender o que era a cultura hip hop. Então através desse projeto da Cidade Educadora, com a nossa grande Daci, nós conseguimos, ela conseguiu inserir o hip hop dentro da Cidade Educadora. E hoje estamos circulando os quatro cantos da Cidade, Lauro de Freitas, levando essa cultura dentro das escolas e as crianças e os pré-adolescentes têm abraçado com residentes e estamos aí para fortalecer a cultura e automaticamente, né? Mostrar essas criançadas, esses jovens, que existe um futuro plausível para todos eles. E que escolas você tá vendo essa oficina? Isso. Capim Arara, Caique, Parque São Paulo. Hoje aqui eu não... Mas eu tô falando assim, quais são as escolas que você está levando? As oficinas? E só essas escolas, exatamente essas escolas. E também, vai começar também aqui no Gregório. Aqui também, aqui no Gregório também. Então vamos lá. Caique, Tinha. Caique, Capim Arara, o Gregório, agora aqui. A Vila Nova, eu passei um ano lá, se eu não me engano, na aula dentro da Vila Nova, no bairro de Portão. Quais são os resultados disso? A diminuição da evasão escolar, eu acho que é o principal, né? Porque as crianças hoje, com esse modo quadrado que a escola estava se tendo, as crianças não estavam se sentindo parte da escola. Então estava chata. E hoje, através desse projeto da Cidade Educadora, tem trazido os artes educadores, o esporte, a cultura, a aprendida das escolas, e automaticamente o número de alunos voltaram a crescer dentro das escolas. E isso tem sido plausível, a recompensa é essa. Então pronto, vamos levar a arte para as escolas. E vamos terminar aqui o nosso programa de hoje. Você cantando a música sua. Pronto. Valeu, nossa! Valeu, LF, LF TV, tamo junto, cultura hip hop nas escolas.